Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é muito sério. Eu não estou aqui para cancelar ninguém, eu quero agregar através de algumas informações que eu vou passar nesse vídeo. Recentemente eu vi vários vídeos na internet de um influenciador digital conhecido como Luca Martini, que eu vi os vídeos dele e ele tem uma pegada legal, ele consegue trazer uma ideia bem cultural para os jovens, ele consegue aplicar o evangelho à cultura e não há nenhum problema em fazer isso, usar a cultura como um ponto de contato, não há nenhum problema nisso. Entretanto, precisamos tomar muito cuidado com o pragmatismo e com o entretenimento, tá bom? Postaram alguns vídeos, alguns cortes de um evento chamado Overmission, né? Que parece ser um evento barra culto, onde as pessoas ali adoram a Deus, cultuam ao Senhor e depois elas saem para evangelizar nas ruas. E é muito interessante, né? Essa forma de entender o evangelho, né? Que não é somente ficar na igreja, mas é de ir para fora também. Até aí tudo bem, tá? Entretanto, precisamos tomar muito cuidado com alguns exageros. E nesse vídeo aqui eu não quero, né? Cancelar ninguém, eu quero agregar, ajudar com informações, tá? E o que aconteceu foi o seguinte, algumas pessoas me marcaram no Instagram em alguns vídeos ali de pessoas que estavam completamente fora de si, pessoas que estavam com um êxtase corporal, né? É aquela ideia do rock, né? O heavy metal na igreja. Pessoas batendo ali umas nas outras, uma bagunça generalizada, tá bom? E diante disso, né? O Luca Martini, ele fez um vídeo falando sobre o que aconteceu e o cancelamento que as pessoas estão fazendo contra ele. Porém, eu não acho correto essa ideia de ficar cancelando pessoas, principalmente pessoas que estão na frente de um trabalho missionário, tá? Entretanto, eu quero que você assista o vídeo dele explicando o que realmente aconteceu e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o que ele tentou aqui argumentar. Bom dia, queridos amigos, boa segunda-feira pra você. Que segunda-feira maravilhosa, depois de um overmission desse que impactou a vida de tantas pessoas. Eu venho aqui pra falar com você, querido inscrito desse canal e provavelmente uma galera que virá ver esse vídeo também sobre o cancelamento que está rolando na internet da nossa banda de rock, Holy Ghost Madness. E o que eu tenho pra falar pra vocês é simplesmente o que a gente sempre fez nesse canal, que é pregar o evangelho. O que mais a gente faz aqui além disso? E eu já vim anunciando há um bom tempo atrás que nós estávamos vindo com uma nova iniciativa que daria problema, eu já sabia, eu já sabia que muitas pessoas não iriam entender, eu já sabia que muitas pessoas não iam compreender o que nós estávamos fazendo, porque realmente é fora do ambiente, fora da bolha que se entende sobre evangelho aqui no Brasil. Mas nós entendemos que nós não fomos chamados pra alcançar somente os evangélicos, nós fomos chamados pra alcançar os perdidos lá fora. E uma dessas grandes chaves é a banda Holy Ghost Madness, uma dessas grandes chaves é a música. Outro motivo também é que eu sempre sou um crítico aqui de uma música muito ruim com letras terríveis. E a Holy Ghost seria uma tentativa então de fazer músicas mais conscientes. E se você for ver as letras, você vai ver isso que acontece. Nós já estamos falando há um tempo sobre essa banda. E chegou então o Overmission, que é o nosso evento sobre missão, que nós vamos pra pregar o evangelho, que nós nos reunimos pra adorar o Senhor 12 horas, então depois desse tempo de adoração ao Senhor, nós vamos pras ruas. Muito especial esse seria em Brasília, que nós íamos em uma ação direta depois do Overmission, já para os bares e boates da cidade. E foi isso que aconteceu. Você pode entrar nas redes sociais e ver os vídeos acontecendo. Você vê as pessoas pregando o evangelho. Só que entre o fim do Overmission e o envio pras ruas, nós faríamos o nosso primeiro show da banda. Holy Ghost Madness, que eu tenho que dizer pra você, é uma banda de rock, não é um worship, não é uma música pra gente ficar adorando ao Senhor, é uma banda de rock com letras agressivas contra as trevas. Então eu realmente aconselho você a ler o que as letras estão falando. E se você nunca fez parte da cena do rock, você não sabe como se curte uma música de rock. E foi o que estava acontecendo. Depois de 12 horas de adoração, o fim do Overmission, nós nos reunimos ali pra fazer esse primeiro show, pra divulgar o que nós fazemos e preparar a galera pra ir pregar o evangelho. Então no meio das músicas estamos falando, vamos pregar o evangelho. Satanás não tem poder sobre essas pessoas, as mentiras de Satanás. Nós estamos aqui pra redimir tudo na criação, também essa música que é usada pra destruir são tantas pessoas. Mas que agora, nas mãos de pessoas que conhecem a verdade, podemos usar essa ferramenta pras pessoas conhecerem a verdade. E aí nós fizemos isso. E aí uma galera, que eu acho que o que mais me surpreendeu foi ver uma galera que não esperava isso de nós. Aí eu falei, eu acho que nós não estamos passando direito a mensagem que nós acreditamos, que nós estamos aqui pra alcançar os perdidos. Porque como as pessoas podem se escandalizar de pensar que nós estamos fazendo uma música pra alcançar o mundo lá fora? Talvez eu não estou sendo tão claro aqui, ou talvez as pessoas não estão prendendo nem um pouquinho de tempo pra ver o que nós fazemos. Talvez você não seja um desses, mas muitas pessoas aqui me conheceram pregando o evangelho num festival de rock. Brother, eu não vim de dentro da igreja, eu vim das ruas. Foi dali que eu vim. E porque nós fazíamos um trabalho nas ruas, nós começamos a ir pras igrejas pra encorajar as pessoas a fazerem a mesma coisa. Não que nós não fazíamos parte de uma igreja, sim fazíamos. Eu trabalhava na implantação de igrejas na Itália, mas o nosso ministério sempre foi para os perdidos. E se te escandalizou ver que nós estamos fazendo uma ação pra alcançar os perdidos, é uma falha minha de não ter comunicado bem o que eu estou fazendo. Isso foi o que me deixou chateado. Como as pessoas ficaram surpresas que é isso que nós fazemos. Porque esse é o nosso coração. Nós estamos aqui pra alcançar os perdidos. E no meio disso tudo, eu tenho algo pra dizer pra você. O ministério que nós fazemos, tudo que nós fazemos, as missões que nós fazemos, não é uma brincadeira. Eu tenho 30 anos de idade e eu não comecei ontem. Eu estou desde os 18 anos na estrada. Sou casado há 4 anos. Hoje faço parte de uma igreja na Inglaterra também. Estamos ajudando a pastorecer essa igreja. O Pedro, que é o guitarrista da banda e está junto comigo na banda. Nós fazemos a banda junto. É pastor lá também. Nós não estamos de brincadeira, velho. Você não acha que é só uma aventura o que nós estamos fazendo. Tudo que nós fazemos, nós fazemos com um propósito muito claro. Mas já estava desde o início claro pra nós que muitas pessoas não entenderiam. E eu não estou aqui pra alcançar essas pessoas. E eu também não vou parar de fazer o que eu estou fazendo porque eu sei que o que eu estou fazendo é pra glória de Deus. Beleza? Então, no meio disso tudo, eu só respondo uma coisa. A quem convém? Agradar os homens ou agradar a Deus? E se você se escandalizou com ver um monte de jovens pulando de alegria, depois de ficar 12 horas servindo a galera, 12 horas entregando a vida ali pra fazer aquele negócio acontecer e ver essa galera pulando, o problema não é meu, brother. O problema não é meu. É você que tem que rever o que é evangelho pra você. Nós estamos aqui pra pregar o evangelho para os perdidos, para alcançar essas pessoas. E nós iremos usar todas as ferramentas possíveis para a glória de Deus. E o rock é uma delas. Ouça a Holy Ghost Madness. Você não vai se arrepender. Falou, falou, falou. Então é isso, tá bom? Agora vai ter aqui algumas cenas do que aconteceu nesse evento aí, onde você tem que pagar, na verdade, tem que pagar ali um bilhete, tem um valor específico lá. E eu não sei como funciona a questão da entrada. Se tem, sei lá, um dia que é gratuito, outro dia que não é. Entretanto, vamos falar sobre algumas coisas importantes, tá? Novamente, eu vou repetir. Eu não quero aqui cancelar o Luca Martini, tá bom? Longe disso. Eu acho que quem está fazendo um ministério, é bom. Quem está ali agindo em prol do reino de Deus, merece respeito. Entretanto, nós precisamos sim, às vezes, falar de alguns métodos que não são bíblicos, né? É por isso que eu vou falar sobre algumas coisas importantes, tá? Eu quero que você abra o seu coração. Que você entenda que eu estou fazendo esse vídeo, não simplesmente para cancelar uma pessoa A ou uma pessoa B, mas simplesmente para agregar, através de alguns métodos, e informações importantes. Então, vamos falar sobre o que realmente aconteceu e o que nós devemos fazer. Às vezes, alguns jovens me encontram na rua e também eles mandam mensagem no direct, lá no Instagram. E as perguntas, na maioria das vezes, né? Todas são iguais. Por exemplo, a pergunta é, Caio, eu estou em uma igreja onde eles não estão pregando mais o Evangelho, só tem entretenimento. Onde encontrar uma igreja bíblica? E responder essa pergunta, hoje em dia, é muito difícil. Encontrar uma igreja bíblica próxima da nossa casa é uma tarefa, sim, que dá muito trabalho. Às vezes, a igreja bíblica está a 30 quilômetros, por exemplo, da nossa casa. É complicado. Então, os jovens estão com sede de Cristo. Eles querem a Cristo. Porém, eles querem a Cristo, mas tem que ter algo a mais. Não é somente a leitura da palavra e os louvores cristocêntricos. Tem que ter algo a mais para que prenda a atenção deles. É por isso que nós temos por aí, hoje em dia, muito entretenimento nas igrejas e pouca pregação da palavra de Deus. Essa pegada evangelística do Over Mission, que significa sobre missão ou fazer missão, é uma ideia boa. Entretanto, precisamos tomar muito cuidado com a aplicação dessas ideias. Usar a cultura como ponto de contato é ótimo. Nós devemos fazer isso. Pauli, muitas vezes, fez exatamente dessa maneira. Agora, até que ponto nós vamos usar a cultura como ponto de contato e, ao mesmo tempo, se envolver com ela? É exatamente nesse momento que nós devemos tomar cuidado. Não é o mundo que deve nos influenciar, mas nós que devemos influenciar o mundo através da Bíblia, ou seja, através da graça de Cristo. E isso é o mais importante, pregar o Evangelho, falar sobre as más notícias e as boas notícias. As pessoas, hoje em dia, estão perdidas. Elas precisam de Cristo. Entretanto, como que nós estamos nos achegando a essas pessoas? Simplesmente com um pragmatismo falso? Com um entretenimento carnal? Como que nós estamos fazendo isso? No livro Discipulado, do Dietrich von Hoffen, ele fala sobre algumas coisas referentes ao discipulado. Nesse livro, quando ele fala sobre missões, sobre discipulado, sobre evangelismo, ele fala sobre a graça barata, que é aquela graça que apresenta o Cristo bondoso, o Cristo amoroso, mas que não fala, por exemplo, sobre o Cristo que exige arrependimento e renúncia. Então, o que esses jovens estão ouvindo nesses movimentos, nesses eventos? São apenas palavras emotivas que não trazem arrependimento? Ou são palavras que realmente confrontam as nossas vidas? Que nos traz ali uma mudança de vida, uma renúncia? E depois ele disse que, depois desse evento que acontece, as pessoas saem nas ruas para evangelizar. Mas qual é a forma e qual é o método que vocês estão usando para evangelizar? Vocês estão usando, por exemplo, aquelas frases clichês, né? Olha só, Jesus te ama. Jesus quer o seu bem. Jesus, ele quer morar no seu coração. Gente, uma das primeiras coisas que Jesus disse quando começou o seu ministério foi arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E o Dietrich von Hoffen, nesse livro, ele fala exatamente sobre isso, que o evangelho é desta maneira. É de renúncia. É de falar, por exemplo, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Não adianta você dizer, às vezes, na frente de uma boate, para uma moça, por exemplo, que Jesus ama ela. Ela vai aceitar a sua oração e vai voltar para a balada, rebolar e dançar à vontade, além de encher a cara. Então, nós precisamos entender o que é o evangelho. E ele disse, por exemplo, que nós não entendemos o que é o evangelho. Simplesmente porque nós não concordamos com, por exemplo, a banda de rock ou heavy metal dele, né? Apesar de ter letras ali que são cristocêntricas, o movimento que as pessoas têm no momento do culto não são movimentos para glorificar o nome de Deus. Gente, eu vi ali no vídeo jovens fechando o punho, como se fosse para dar soco mesmo. É uma pegada bem secularizada. Isso é muito perigoso, principalmente tratando-se de um lugar que deveria ser um lugar de ordem e decência. Então, precisamos rever os nossos conceitos sobre o que realmente nós estamos fazendo em favor do evangelho. Será que qualquer tipo de prática é adequada, por exemplo, para o evangelismo? Será que toda forma de pregação é aceita por Deus desde que dê frutos? Um outro livro muito importante que marcou a minha vida sobre missões, sobre pregação e também o pragmatismo nas igrejas é o livro Com o Vergonha do Evangelho do John MacArthur. É um ótimo livro. E aqui ele fala sobre o pragmatismo nas igrejas, que hoje em dia não basta apenas ter uma pregação, o louvor no momento do culto. Tem que ter algo a mais para que os jovens venham para o culto. E nesse livro é interessante que ele diz que as igrejas dos Estados Unidos, as churches, se tornaram praticamente clubes. Essa é a verdade. Viraram clubes ali um momento apenas das pessoas se sentirem bem. E a minha pergunta é o que nós estamos fazendo com o culto racional? Aquele culto que nós aplicamos a nossa fé, que damos razão a nossa fé, que nós entendemos o que estamos fazendo. Ao ver algumas cenas ali no momento desse evento, eu não percebi nada ali que edificasse a vida de alguém. Inclusive, se você olhar o vídeo, muitas pessoas estavam constrangidas com aquilo que estava acontecendo. Novamente, eu repito, eu não estou aqui para cancelar ninguém que está à frente desse ministério. Eu acho que tem tudo para dar certo. Entretanto, a minha preocupação é quanto aos métodos. Será que está tendo frutos? Será que esses jovens estão indo para esse movimento apenas para se sentirem bem? Para ouvir uma boa música com artistas famosos, com pastores relevantes? Será que se colocar ali uma pessoa comum, um pregador comum, apenas pregando a palavra expositivamente? Será que esses jovens vão ir até o culto? Um outro livro muito importante que fala sobre a questão de evangelização e de pragmatismo é o livro Evangelização do Mac Stiles. Ali ele critica exatamente essa forma pragmática de tentar atrair os jovens com o ritmo que está em voga no mundo ou com as práticas culturais que estão dando certo. Eu queria ler uma parte aqui do livro para vocês entenderem um pouco sobre o pensamento dele. Infelizmente, a influência que predomina sobre nossas práticas evangelísticas vem do mundo. Talvez do mundo dos negócios ou da sessão de autoajuda das livrarias e não das escrituras. Satanás brinca com o nosso desejo de obter resultados ao oferecer um ministério de TV de maior destaque ou ganho financeiro. Ele nos tenta com desejos aparentemente genuínos como o aumento no número de membros da igreja ou a crença persistente de que se alguém fizer a oração do pecador essa pessoa se tornará um crente comprometido sem levar em consideração seu estilo de vida. Nisso tudo as pessoas trocam princípios bíblicos por desejos mundanos e nossas práticas evangelísticas são distorcidas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa ideia de que só porque existem várias pessoas naquele tipo de evento que todas são convertidas. Às vezes o que está atraindo aquelas pessoas é o ritmo é a pessoa famosa é o ambiente um pouco mais escuro com luzes mais coloridas. Então será que é um culto é uma igreja ou é apenas um espaço de entretenimento como se fosse um clube? Precisamos rever isso tá bom? E as cenas que eu vi ali são assim impressionantes tá? Eu nunca imaginei que um dia a igreja brasileira iria chegar nesse nível tá bom? Eu vi ali pessoas caindo do chão uma pegada bem heavy metal enquanto a banda estava tocando e o cantor principal o Luca Martini estava cantando um rapaz pulou em cima da multidão como se fosse o grande artista ovacionado da noite então o que parece é o seguinte se eu não posso ir para um show secular de rock and roll então eu vou para a igreja curtir um rock and roll gospel então o que nos move a ir para a igreja é de sermos confrontados com o evangelho ou simplesmente para sermos massageados para que nosso ego se sinta bem e que ninguém fale contra o nosso pecado os jovens hoje em dia eles estão perdendo completamente a essência do evangelho e essa forma de atrair os jovens parece muito aquele movimento que aconteceu nos Estados Unidos conhecido como Jesus Movement que era um movimento que tinha muitos hippies ali eles estavam atrás dos jovens para trazer um evangelho um pouco mais suave ao paladar deles também teve outros movimentos por exemplo aquele movimento de loucos por Jesus nos Estados Unidos que depois veio para o Brasil jovens loucos por Jesus que saiu nas ruas para evangelizar dizendo olha só Jesus te ama Jesus quer o seu bem e não deu muito certo não deu muito certo então temos que rever os nossos conceitos de evangelização de missão de discipulado e primeiramente precisamos começar com a Bíblia se a Bíblia não agrada os jovens e não é suficiente para atraí-los então nada será suficiente e diante dessas coisas eu concordo com o Charles Spurgeon quando ele disse que o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugeria a igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas tendo em vista ganhá-las para Cristo ou seja olha só você que era do mundo você que era mundano que não tinha Cristo no seu coração e agora você se converteu a Cristo e você gostava de rock and roll secular não fique triste agora a gente vai fazer um rock and roll ou um heavy metal gospel para que você se sinta bem e eu não estou aqui dizendo que tal ritmo é do diabo ou não eu creio que todo dom perfeito tudo aquilo que é bom vem de Deus entretanto precisamos tomar muito cuidado com os exageros no momento do culto inclusive no próprio instagram dessa página do over mission que é sobre missão fazer missão esse movimento onde essa banda tocou muitas pessoas foram contra aquilo que aconteceu durante o evento então nós precisamos às vezes ouvir também eu vi aí no vídeo que ele falou olha só se você entende o evangelho de outra maneira tipo assim o problema é seu eu vou continuar o que eu estou fazendo será que às vezes não é bom a gente respirar ouvir as pessoas identificar o que nós podemos mudar será que não vale a pena fazer isso isso se chama maturidade e precisamos disso tá bom e eu não quero aqui novamente cancelar ninguém tá todas as informações que eu trouxe aqui é para a edificação da vida de vocês e vocês que são jovens e participam desse movimento eu quero que vocês continuem na verdade tá que vocês tragam mudanças que vocês falem com os líderes lá do movimento olha só a gente não gostou disso aqui o movimento é legal mas será que nós não podemos conversar sobre algumas coisas porque nós estamos escandalizando os irmãos da fé é legal que os jovens falem isso entende é interessante a gente começar um movimento de missões mas devemos tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo nossos métodos as nossas práticas será que são relevantes para o evangelho ou não e não vem com essa ideia olha só eu me fiz de fraco para ganhar as pessoas que são fracas também não Paulo quando está dizendo isso ele não está dizendo por exemplo assim olha eu participei da cultura eu me envolvi com meretrizes eu participei ali das cerimônias de Nero para que eles entendessem o evangelho não longe disso tá é o evangelho que tem que moldar a cultura e não a cultura moldar o evangelho e se a gente entender esse princípio nós seremos bem-aventurados então eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem e eu não quero aqui novamente repito cancelar ninguém eu acho que nós fomos chamados para edificar a vida de outras pessoas e não de cancelar essas vidas Jesus não veio na verdade para apagar o último pavio ou seja aquelas pessoas que já estão ali mortas espiritualmente Jesus não veio simplesmente para matá-las Jesus veio para trazer o fervor espiritual trazer o reino de Deus para a vida dessas pessoas e essa é a nossa missão de proclamar o evangelho para as pessoas que não conhecem realmente quem é Jesus é o Jesus que ama mas também é o Jesus que exige arrependimento e mudança de vida então esse vídeo foi feito com muita sinceridade no meu coração e se você quer falar comigo olha só Caio eu concordei com o que você falou entretanto não concordei com essa parte não tem problema vai lá no Instagram segue a gente para acompanhar nossas publicações e manda lá uma mensagem no direct tá bom eu vou responder dentro do possível tá bom e Luca Martini se você quiser falar comigo manda uma mensagem no direct tá bom eu passo o WhatsApp para você a gente pode conversar trocar ideias entendeu é assim não importa quem esteja pregando sobre Cristo o importante é que esteja pregando sobre Cristo isso é mais importante então você está fazendo isso e eu louvo a Deus por isso entretanto se você quiser conversar comigo sobre esse vídeo estou disponível lá no Instagram tá bom então é isso gente se você gostou do vídeo não se esqueça deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e que Deus o abençoe em nome de Jesus amém se inscreva no Instagram e aí até a próxima eu vou te ver